Olá queridos seguidores do Mosa Entretenimento, sejam bem-vindos a este espaço que traz os resumos das notícias que marcaram muitos famosos em Moçambique durante a semana. Vamos hoje começar com Story of My Life, do cantor Mistabao, um vídeo que chegou viralizando na mídia nacional por trazer conteúdo que inspira milhões de moçambicanos, principalmente a comunidade e classe humilde que pretende subir na vida. Seguimos agora com o apresentador Fred Jussias, que finalmente conseguiu realizar o seu maior sonho, colocando a TV do futuro na TV Cabo, com o objetivo de passar a alcançar mais público. Muitos parabéns Fred Jussias. Agora, continuamos com a novela Walter Artístico e Joyce Lynn, na qual surgiu um novo personagem que é o rapper Blue Ice, atual namorado da modelo, esse que não deixou barato e reagiu às declarações de Walter, revelando que ele já passou um tempo pedindo gravar músicas com apenas 75 meticais e, para compensar o valor em falta, prestava alguns serviços ao pessoal do estúdio. Ainda nesta semana, a apresentadora Boneca Barbie disse às câmeras da TV Sucesso que o cantor moçambicano Nelson Nhachung já é pai pela terceira vez, fruto da sua nova relação. Em termos musicais, tivemos a Beatry Money, que anunciou o lançamento da mixape intitulada Beatry Money Forever, cujas músicas serão lançadas uma por uma toda quinta-feira até o fim do ano. como forma de celebrar os 10 anos de existência deste grupo. Seguimos agora com MC Roger, este que divulgou um trecho da música do verão ao lado de Twin Fingers. Também tivemos o caso do rapper Rolly, que lançou o seu álbum intitulado Pensamentos e da cantora Tima, que lançou o álbum Aleluia. Ainda nesta semana, tivemos o lançamento de novos vídeos de K Marks e Twin Fingers, que também lançou o seu álbum intitulado Para Lhes Doer Mal. Este foi o Flash News desta semana, voltamos em breve com mais novidades. E claro, para ver o desenvolvimento destas notícias, visite o nosso site www.mozentretenimento.co.mc. Muito obrigada e até breve.